Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sabe quando você tem um molde para abrir aqui no seu Silhouette Studio e por algum motivo ele abre num tamanho menor? Olha aqui o tamanho do meu molde que ele abriu aqui no Silhouette Studio. E geralmente ele teria aí o tamanho de quase uma folha A4. E como que eu faço para solucionar isso? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar, então fica comigo! Bom pessoal, eu quis trazer esse tutorial bem rapidinho, porque eu sei que pode surgir essa dúvida e a gente não sabe como resolver, né? Porque pegar o molde aqui, agrupar tudo e ficar redimensionando, provavelmente ele não vai ficar no tamanho exato que você quer, né? A não ser que você digite aqui em cima. Então, para que o seu molde possa abrir no tamanho correto, você vai precisar vir em editar, preferências e vai procurar aqui a abinha, ó, importar. Tá vendo que o meu aqui tá em abrir e encaixar na página? Você vai clicar, né, pra baixo e vai colocar A-S-I-S. Feito isso, coloca em aplicar e dá o ok. Pronto, não precisa fazer mais nada. Agora eu vou vir aqui na minha pasta, vou pegar aquele molde aqui e vou mostrar a diferença do molde com o tamanho exato. Olha aqui, então, o tamanho que ficaria o meu molde. Tá vendo como é super simples? E depois que você clica em aplicar, ele vai ficar salvo, tá? Pra você utilizar e abrir qualquer molde com o tamanho correto. Espero que tenha te ajudado essa super dica, esse vídeo rapidinho. E é isso, se gostou, não deixa de dar o seu like, de curtir e compartilhar com aquela sua amiga artesã. Super beijo e tchau, tchau!